Vamos prosseguindo com a série de Call of Duty 2, Big Red 1, vamos a missão agora, Farewell to France, Troina, Cecilia. Última missão de Cecilia, hein. Opa, assalte a cidade de, assalto a cidade de Troina. Ih, droga, ferrou. Esse jogo aqui não adianta se agachar que o cara toma dano de granada. Ah, tem um cara lá em cima, véi. Ah, finalmente vieram, né. Ah, gente. Vamos, 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 vamos Cadê as curas, mano? Não tem nada Ninguém se mexe, volte Reagupar com, flanquear o ninho de nest, tipo ninho, né, da MG42 Isso, vem pra cima Let's go Porra, sempre tem que tomar tiro, cara E não tem cura aqui Hum Mas ela cure cem por cento, né Ah, cara, eu dei o morteiro, velho Ih, coitado, mano Não tem chance, não Ah, foi aquele cara lá, esqueci o nome dele Tava com nós desde o começo do jogo Puta merda Você está bem, corporal? Good Nós temos uma longa caminho para ir Todos, sejam alert Move in Ha, ha Três granadas, aí sim Que isso aqui, velho Trocar Thompson pela MG42 Que isso aqui, velho O que é isso? 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 Agora acertei. Toma um tiro, o cara já está morrendo. Só uma cura dessa aqui, velho. Toma um tiro, o cara já está morrendo. Toma um tiro, o cara está morrendo. Toma um tiro, o cara está morrendo. Toma um tiro, o cara está morrendo. Oh, louco. Como é que os caras passaram ali? Ah, aqui. Já era, reagrupar com o esquadrão agora. Essa cidade deve ser pelo menos mil anos. Sim. Muito bem que Vic não está aqui para ver ela. Lousy, croupedos. Eu ainda não posso acreditar. Esse filho de uma garota. 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 Acabou, hein? Missão bem curta. Não deu nem 20 minutos aí. Vamos ver se vai rolar cutscene aí agora. Um. 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 galera, a gente ingressa no país da França vamos ter aí Omaha Beach parece que Mons Eilendorf Eilendorf Buckhouse parece que vai ser 4 etapas beleza galera, obrigado a todos por terem acompanhado mais uma gameplay da série de Call of Duty 2 Big Red One e falou